Olha, gente, que delícia essa receita que eu acabei de fazer, gente. É uma receita maravilhosa, torta de pão cremosa, gente. Vale muito a pena você ver a receita agora e aprender também a fazer essa receita que fica uma maravilha, uma delícia, gente. Super cremosa. Primeiro, gente, vamos fazer o recheio, tá? Vou precisar, vou colocar aqui molho de tomate, dois molhos de tomate de 300 gramas cada, tá bom? Vai aqui nesse recheio 600 gramas, tá, gente? De molho. São dois pacotinhos que eu comprei. Olha, vamos colocar um pouquinho de água aqui pra economizar também, né, gente? Olha, dá uma balançada e coloca aí. Gente, vou colocar também caldo de galinha, vou colocar um caldo de galinha, um tablete, tá? E também, gente, vou colocar mais pra frente 200 ml de água, mas se você quiser colocar agora, agora é a hora, tá? Eu vou colocar mais pro final, vou colocar o frango, tá? Mas se você preferir colocar a água, agora você pode colocar 200 ml, tá? Mas eu vou colocar mais pro final, você vai ver passo a passo aqui comigo, como que eu faço. E também, gente, vou colocar meia cebola ralada, tá bom? Se você quiser colocar a cebola picada, você pode colocar, mas eu vou colocar ralada, tá bom? Que a ralada, ela dissolve no molho, gente. Agora, aquela que você corta pequenininho, não dissolve, tá bom? Desta maneira aqui, ralada, dissolve por completo no molho, gente, tá bom? Esse tipo de cebola é bom pra você fazer, pra quem não gosta de cebola. E também, vou colocar dois sazons e meia colher de colorau, tá bom? Fica aqui comigo, gente. É uma receita simples, mas é uma receita deliciosa. Olha, eu vou colocar meia colherzinha só de colorau, pra ajudar na cor do frango, né, gente? Gente, lembrando que esse recheio que eu tô fazendo serve pra torta assada, pra você fazer outros tipos de torta, se você quiser, tá bom? É muito fácil esse recheio. Olha, aí você deixa ferver um pouquinho, né, gente? Isso aí pra você fazer também, gente, recheio de pastel assado, do jeito que você preferir. O sal é a gosto, tá, gente? Você pode fazer também pastel assado, outros tipos de pastéis fritos também, tá bom? Então, observa pra você ver que maravilha esse molho, gente. Você pode usar até na lasanha também, se você quiser um molho desse aí, tá? Esse recheio maravilhoso que eu tô fazendo aqui, serve até pra lasanha também. Só você acrescentar outros ingredientes que serve, que serve e fica perfeito. Olha, gente, que delícia. Agora, gente, vamos colocar um quilo de frango, de peito de frango desfiado, tá bom? Eu vou colocar um quilo de peito de frango desfiado. Vou fazer uma torta de pão grande, gente, tá bom? E fica super gostoso, cremoso. Vale muito a pena você ver a receita, compartilhar nas suas redes sociais e fazer na sua casa. Tenta fazer na sua casa, gente. Não tem erro. Olha. Deu uma panela cheia, né, gente? De recheio. Olha que recheio maravilhoso. Lembrando você que a torta de pão, gente, ela é mais molhada, ela tem que ser um recheio mais molhado, tá bom? Por isso que tem necessidade de colocar mais água aí, tá? Eu vou colocar água agora. Eu gosto de colocar assim pra água não passar o ponto, tá, gente? Mas você pode colocar aí certinho 200 ml de água, tá bom? Vou colocar 100 ml aqui e depois vou colocar mais 100. Você fica aqui, olha, como que eu faço. Gente, é super fácil, não tem erro essa receitinha. Olha. Tá vendo? Esse ponto aí, gente, é o ponto correto pra você colocar em torta assada, tá? Olha pra você ver. Torta assada. Se você for fazer torta assada, não precisa colocar água não, tá? Igual pra fazer a torta de pão, precisa sim colocar mais água pra ficar mais molhadinho, pra molhar o pão, tá? Olha pra você ver. Fica muito bom mesmo. Se você quiser fazer pastel também, essa massa tá perfeita desse jeito aí, ó. Só pra assentar os outros ingredientes, né? Não precisa colocar água, mas eu vou fazer torta de pão, precisa de água. Olha, gente. Vou colocar aí, ó. Coloquei 100 ml. Agora vou colocar o restante. observa e anota a receita, gente, que é super fácil. Não tem erro. A receita vai ficar aqui na descrição, gente, do vídeo. Aqui abaixo, tá bom? Toda receita que eu coloco aqui no YouTube tem na descrição a receita, ok? Só você ir abaixo aqui do vídeo e você vai ver a receita completa. Todos os vídeos, ok? Olha, gente, que delícia. Aí, tá vendo, gente? Ficou mais úmido a receita. Eu vou provar se tá bom. Eu vou colocar também milho, tá, gente? Você pode colocar os ingredientes que você quiser aqui, tá, gente? Pode colocar azeitonas. Eu não coloquei, tá? Mas você pode colocar o tempero que você quiser aqui agora nesse exato momento, tá? Eu coloquei só milho e creme de leite. Você vai ver aí, vai ficar super cremoso. Gente, essa torta de pão fica uma maravilha. Vale muito a pena você fazer na sua casa. Experimentar fazer. Não tem erro, gente. Se você pegar o meu vídeo, você vai acertar. Olha. Tá vendo? Uma lata de milho inteira que eu vou colocar sem água, tá, gente? Sem aquela água de conserva. Olha. Tá vendo aí, gente? Observa. Aquela aguinha lá. Tem que ter aquela aguinha, tá? Pra torta de pão. Pra umedecer o pão, gente. Pra ficar uma torta de pão bem malhadinha, né? E você colocar um recheio seco, A torta ficar seca. Então, tem que ser... Por isso, você tem que colocar 200 ml de água, tá? Você pode colocar, igual eu coloquei, Mais no final ou No molho, no início do que você vai fazer, tá? Essa é a opção sua. Mas eu faço assim, Que pra mim, eu acho que é melhor fazer desse jeito. Dessa maneira, tá bom? Olha. Que maravilha. Tá muito fácil essa receita, né, gente? Tá gostando? Olha aí, gente. Coloquei uma caixinha, tá? De creme de leite, 200 gramas, ok? Não precisa colocar mais, não. Tá? Um quilo eu coloquei, um quilo de frango desfiado, Eu coloquei uma caixinha de leite. De creme de leite, tá bom? Não tem necessidade de colocar mais, não. Tá bom, gente? Olha que maravilha. Olha que cremosidade, gente. Vale muito a pena você compartilhar essa receita. Tá bom? Compartilha. E faz da sua casa também. E você, tá gostando dessa receita? Então, gente, já se inscreva no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho pra você receber todas as notificações do YouTube, tá bom? Vem fazer parte aqui da nossa família. Vem ser chefe, tá bom, gente? Olha que delícia, gente. Já tá pronto. Olha que cremosidade. Tô trazendo a câmera aqui mais perto pra você ver direitinho como que ficou. Olha, gente, que delícia. Que delícia, né, gente? Que maravilha de receita. Gente, agora vamos pro segundo passo, tá? Que é cortar essas beiradinhas do pão, né, gente? Eu comprei esses pães, assim, compridinho, tá? Que é próprio pra fazer torta de pão. Mas se você tiver do outro, tá, gente? Que é que faz misto, não tem problema. Pode usar ele misto, tá? Só tira as beiradinhas todas e aí tá tudo certo. Vou colocar, gente, a minha torta de pão hoje em cima dessa forma de bolo, tá? De assar bolo, ok? Se você tiver da outra aí, você pode colocar. Pode colocar isso de qual forma que você quiser, tá? Eu vou colocar na minha forma de bolo mesmo. Nessa que é assa bolo, tá bom? O importante é você fazer a receita. Não pode deixar de fazer a receita, tá, gente? O importante é você fazer a receita, ok? Olha, que delícia, gente. Vou cortar aqui, gente, esses pães. Tira essas beiradinhas todas. Tô mostrando pra vocês, tá? Como que tem que ser feito. Tira as beiradinhas escuras, né? Que são essas beiradinhas coradinhas. Deixe ela sem as beiradinhas, tá, gente? Olha, vou cortar mais uns aqui pra você ver. Esse é o segundo passo, tá, gente? Eu comprei, gente, dois pacotes de pão de forma pra fazer essa torta. Essa torta vai ficar bem altinha. Fica aqui comigo que você vai ver a receita. E aí, gente, fazer mais, tirar mais algumas duas ali. Olha. Não tem erro, tá, gente? Essa receitinha é uma receita fácil. E fica uma delícia, gente. Não tem erro. Essa receita. Olha. Continuando aqui. Tirando mais uma aqui. Gente, é super fácil. Não tem erro. Tá gostando da receita? Dessa torta de pão cremosa que eu estou fazendo? Já deixa o seu like aí, tá, gente? Se inscreve no nosso canal e deixa aquele comentário aí pra mim que eu vou responder você. E agora, gente, vamos para o recheio, né? Vamos aqui para o terceiro passo, que é o rechear a nossa torta cremosa que fica uma delícia, gente. Olha que maravilha. Esse recheio super cremoso. Olha. Tem que ser um recheio, gente, úmido. Igual está aqui, tá? Por isso, gente, que tem que gastar 200 ml de água, tá? Você pode colocar tanto no início, no molho, ou mais para o final, em cima do frango que eu fiz, tá? Lembrando você que essa receita é uma receita econômica e fica super cremosa, deliciosa. Vale muito a pena você experimentar fazendo na sua casa e compartilhar com seus amigos, com suas redes sociais, tá bom? Olha aí, gente. Essa torta ficou uma maravilha, gente. Esse recheio ficou super cremoso. Hum, delícia. Fica ótima essa torta, gente. Fica perfeito. Fica super cremosa. Que delícia. Você pode colocar o recheio o tanto que você quiser, tá, gente? Olha. Agora vamos fazer aqui a segunda, né? A segunda parte aqui, né? Olha. Vamos colocar em cima do recheio. Olha só. E agora vamos fazer... Vamos colocar novamente. Recheio em cima. Tá, gente? O pãozinho aqui que a gente colocou aqui para fazer a torta. A segunda camada, né, gente? Olha. Coloca direitinho aí, tá, gente? Para ficar... Assim da altura correta, né? Empurra o recheio, igual eu estou empurrando assim, ó. Para ficar nas beiradinhas todas da torta, tá, gente? Eu gosto de torta, gente. Quando eu faço aqui em casa, eu faço com bastante recheio. Por isso que eu coloquei logo um quilo de peito de frango, tá? Olha que delícia, gente. Fica muito bom. Eu fiz essa torta, gente, com três camadas de recheio, tá? Olha. Essa é a última que eu estou fazendo. A última camada de recheio. Vou colocar o restante do recheio todo aqui, tá? Essa é a última camada. Você faz o que eu estou fazendo aí, direita, direitinho aí, ó. E vamos colocar o restante, né? E aí sim vem para finalizar, né, gente? Que é o último passo, né? Colocar o... Aí, ó. Eu vou colocar... Você pode colocar azeitona se você quiser também, tá, gente? Estou colocando uva pastas. Mas você pode colocar azeitona, pode colocar o que você quiser aí em cima aí. Tá? Nessa última camada. Estou colocando só na última camada, porque quem gosta de uva pastas, tá? Tem umas pessoas aqui em casa que gostam, tem outras que não gostam. Então, eu vou colocar só na última parte. Né? Que é essa última camada. E agora vamos para finalizar com o pão. Tá vendo aí, gente? Fiz três camadas de recheio. Essa torta, gente, fica uma maravilha. Fica deliciosa. Não tem erro, tá, gente? Você vai fazer do jeito que eu estou fazendo aqui. Se você pegar a receita, o meu vídeo, gente, e assistir, tem certeza que você vai fazer igualzinho que eu estou fazendo aqui. Não tem erro. Torta, gente. Faz bagunça mesmo, tá? Vai ver bagunça mesmo na torta aí, ó. Olha. Olha que bonitinho que ficou. Estou rodando assim para você ver, tá? Olha que ela ficou alta, né, gente? Olha, agora vamos colocar a maionese. Pode ser que caia maionese lá de cá. Mas é assim mesmo, tá, gente? Colocando aí, ó. A maionese. Olha aí, gente. Está caindo maionese, não tem problema. Você está depois limpa, tá? É assim mesmo. Quem mexe na cozinha, mexe, faz comida. Não tem jeito, gente. Cai mesmo, mas depois é só limpar. Lembrando você que a minha almeida está super limpa, tá, gente? Quando você vai fazer qualquer coisa de comida, a primeira coisa que você faz é limpar o ambiente onde você vai usar, tá, gente? Olha que bonito que está ficando. Passa uma faca assim, gente, ó. Para ficar bonitinho, né? Olha que lindo que está ficando. E eu coloco bastante maionese. Que torta sem maionese não presta, né, gente? Não fica bom, não. Tem bastante maionese mesmo, que é gostoso mesmo. Que faz toda a diferença aí, ó. Em cima da sua torta é a maionese. Olha que lindo que ficou, gente. Observa, né, gente? Tudo limpíssimo aqui na minha mesa, olha. Já limpei tudo. Olha, você vê que lindo que está ficando. E agora, gente, eu vou colocar a batata palha para finalizar. Se você está gostando dessa receita, já se inscreva no nosso canal, gente. Olha, você vê. Estou virando assim, gente, para você observar como que ficou. Olha que lindo, gente. Gostei muito dessa receita. Espero que você tenha gostado também. Tá bom? Deixa o seu like aí e compartilha, gente. Essa receita vale muito a pena você compartilhar, passar para os seus amigos e fazer na sua casa também. Olha aí, gente. Eu comprei a batatinha. Aquela bem pequenininha, aquela fininha, tá? Que tem aquela batata grossa e tem a batata mais fina. Eu comprei aquela mais fina, tá? Olha. Não tem erro, gente. Isso dá bagunça mesmo, tá? Mas aí a bagunça depois você é limpa. Né, gente? O importante é você fazer a receita e fica uma delícia. Fica uma maravilha. Aí vamos colocar. Por isso que o ambiente tem que ser super limpo, tá? Porque cai mesmo aí em cima da mesa. Mas depois você junta, né? Junta tudo. Tá vendo aí, gente? Que linda que ficou. Tá ficando? Deixa o seu comentário aqui pra me saber o que você achou da receita. É muito importante, gente, você falar aqui comigo. Deixar o comentário o que você tá achando, tá bom? E já se inscreve no nosso canal. Vem fazer parte aqui da nossa família. Viu, Masterchef? Ok? Olha que linda, gente. Importante você colocar bastante, bastante mesmo batata palha, tá? Olha. Que lindo que ficou. Eu faço esse lindo trabalho aqui pra você aqui no meu canal, tá? Olha que bonito que ficou, gente. Ficou super bonito. E ficou uma receita maravilhosa. Vale muito a pena você fazer aí na sua casa, tá bom? Olha que linda, gente. Vamos limpar aqui as beiradinhas, né? Gente, tá finalizei. Já finalizei a receita. Espero que você goste dessa receita. Tá bom? Olha. Ficou bonito, né? Ficou perfeito essa receita. Espero que você tenha gostado. Olha, gente, que lindo que ficou. Vale muito a pena você compartilhar nas suas redes sociais, tá bom? Ficou super bonito. E deliciosa torta de pão cremosa. Olha, gente, que lindo que ficou. Deixa o seu like aí, essa curtida, tá bom? E compartilha. E até a nossa próxima receitinha da semana que vem, tá bom? Espero você aqui pra ver nossas receitas e compartilhar também, tá bom? E se inscreva no nosso canal. Até a próxima receitinha. Beijo, tchau. Tchau pra você. Tchau. Tchau. Tchau.